Toda noite é uma criança No fundo eu acredito que você vai deixar ela pra ficar comigo E a gente vai fazer amor Sem mentiras pra me ver Mas na verdade é que eu sonho acordada Ao contrário de você E a gente vai fazer amor Sem mentiras pra me ver Mas na verdade é que eu sonho acordada Ao contrário de você Sentimentais E lhes o meu Toda mãe tinha uma criança E nada na esperança De ser uma atual Mas se afoga nas lembranças E sempre vai ser a outra Mas no fundo eu acredito Que você vai deixar ela pra ficar comigo E a gente vai fazer amor Sem mentiras pra me ver Mas na verdade é que eu sonho acordada Ao contrário de você E a gente vai fazer amor Sem mentiras pra me ver Mas na verdade é que eu sonho acordada Ao contrário de você